O Colégio SESI tem uma didática diferente na sua metodologia de ensino. Algumas matérias do conteúdo disciplinar chamam a atenção. A robótica é uma delas e existe até uma competição internacional promovida pela Alegre. A diferença parece assim, imagina alunos querendo ir para a aula, às vezes o professor está almoçando lá na unidade, professor, vamos logo, calma, eu estou almoçando ainda, nem era hora. Então, o pessoal entusiasmado, com vontade de trabalhar, pensando, perguntando sobre engrenagem, sobre transmissão, velocidade, energia. Então, isso é muito bacana, porque a motivação é muito grande, a motivação ao estudo, que acontece aí, inclusive, por causa da robótica. A fase regional foi disputada em Cianorte. Para nós é uma satisfação imensa, é uma honra nós recebermos as outras unidades, porque o torneio se dá nas fases regionais, fase estadual, fase nacional e fase internacional. Então, nós estamos resediando hoje a fase regional, que é a primeira etapa do torneio, e o que for campeão aqui, então vai competir aí na fase, no estado daí, na região sul do país daí. Nós recebemos essa honra, né, porque a gente foi uma honra poder sediar esse torneio. É a primeira fase da 2016-2017, e hoje saem daqui três times para a fase regional, né, para a fase sul do país, onde concorrem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, hoje nós temos aqui o Morama, Campo Morão, Loanda, Paranavaí e Cianorte. Então, são algumas provas, eles terão três provas com missões de robô, um chama-cão-guia, que tem um percurso onde o robô precisa fazer, uma corrida de robôs e um sumô, que é onde os robôs lutam mesmo e tem um espaço e tal. Todas as provas de robô exigem que o aluno tenha conhecimento em programação, montagem, mecânica, tá, do robô. Temos também a apresentação dos projetos, então a cada equipe elaborou uma ideia para solucionar um problema da comunidade de cada um, que tem a ver com os animais. Somando todos estes critérios, os jurados conseguem chegar aos melhores projetos. Na etapa regional de Cianorte, os três primeiros foram Cianorte, o Morama e Paranavaí. Em fevereiro de 2017, estas equipes viajam para Curitiba, para a disputa da fase estadual.